O crime foi na entrada do prédio onde os dois seriam vizinhos. O sangue da vítima ficou pela porta, escada e parede. Ela foi golpeada nos braços e nas pernas com uma faca de mesa. Levada ao hospital de base consciente e não tem risco de morte. Aos bombeiros, a moça de 19 anos disse que se relacionava há alguns meses com o agressor, que estaria sob efeito de drogas. Essa informação foi negada pelo suspeito na delegacia. Segundo a PM, o agressor tem 24 anos e acabou machucando o rosto durante o crime. Isso porque a vítima acabou reagindo. E por causa disso, o rapaz também precisou ser levado para o hospital, antes de ser preso em flagrante e conduzido à quinta delegacia de polícia. Nenhum comerciante ou vizinho quis falar do caso, por medo de represálias. Mas esse mecânico fez questão de dizer que a violência na quadra está demais. E durante a madrugada, as oficinas estão sendo furtadas, como mostram as imagens feitas por um colega dele, com esse bandido levando a caixa de fusíveis de um dos carros. Um prejuízo muito grande. E agora eu vou gastar mais mil reais numa caixa de fusível, com suporte completo, e mais 500 reais no motor de partida. Tudo prejuízo que a gente não tem como recuperar. Até junho, 60 carros foram roubados no plano piloto. Um número que é 49% maior que o do mesmo período do ano passado. Mas 10 pessoas já foram mortas ou na Asa Norte ou na Asa Sul. E 13 tentativas de homicídio foram registradas. A gente faz abordagem de todas as mulheres que permanecem aqui na W3 Pensões na madrugada, com o intuito de protegê-las, qualquer que seja a mulher, independente de estar ali, para qual que seja o seu objetivo. E aos veículos que se aproximam dessas mulheres, com o objetivo realmente de diminuir a oportunidade de uma ação criminosa ou delituosa que possa se aproveitar do anonimato.